Agora sim, tem informação nova a respeito do caso de um empresário que foi morto no aeroporto de Guarulhos. Informação nova. A investigação que apura os motivos que levaram à execução do delator da facção criminosa PCC, Antônio Vinícius Gritzbach, no desembarque do aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, na última sexta-feira, vai incluir uma análise minuciosa da lista de passageiros do voo que o trouxe de Maceió para São Paulo. Em troca de informações entre a Polícia Federal, Polícia Civil e promotores criminais, foi levantada a possibilidade de investigar a existência de um olheiro do PCC no voo, segundo os investigadores. Há uma suspeita consistente com base em informações de inteligência de que a facção criminosa vinha monitorando os passos de Gritzbach na capital alagoana e no trajeto de volta. Os investigadores não descartam a possibilidade de um integrante do PCC estar no avião no retorno do delator, executando a função de apoio e observando a movimentação. Assim, ele conseguiria certificar que Gritzbach chegou em Guarulhos e conseguiria saber especialmente o momento exato em que ele saiu do Terminal 2, onde foi executado com 10 tiros. A polícia acredita que a emboscada foi planejada e executada em detalhes para dar certo. Por isso, os investigadores planejam verificar cada um dos passageiros que embarcaram no voo de Maceió para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A Força-Tarefa também pediu apoio para a Polícia Alagoana. Uma equipe do setor de inteligência está cooperando com as investigações e refazendo os trajetos locais visitados e pessoas que Gritzbach encontrou no estado. Imagens de câmeras de segurança de trânsito da orla de hotéis também serão analisadas.